Hello guys! To aftop! Queze enn Eu aportar detalhe Que najeite, que barabade Garça bar meculhão Que o s 근데 nem me enharei Mas em caim páscar Mentre sou chatura de réem Que se acho em muito mais te says E se vi mais réem aparainhão E se me enharei E se me enharei E se me enharei Então já vamos te start Car e eu A meitou Porque eu me disse que eu chamo uma casa que ela fica em um lugar ou em um lugar. Então eu fiz uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de um lugar. Vamos lá, vamos ver se ela fica em um lugar em um lugar em um lugar ou em um lugar. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí o que você faz o que vai estar aqui no capítulo 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 eu não sei que você não sei que isso tá um Eu vou fazer um passo atrás e vou fazer um passo atrás. Eu vou fazer um passo atrás e vou fazer um passo muito bom. Eu me deixei de fazer um passo atrás e não me deixei. Agora eu vou fazer um passo atrás. Eu não estou indo para mim e não estou falando sobre o outro. Eu vou ver um passo para mim. Qual é o passo? Eu vou ver um passo atrás. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver aqui que sim, smart cara, a ver se a gente se achou ou já dá um mas smart mas barco, primeiro aqui o carro é a ver que está com o carro fechou e levar essa é a ver que dá um carro que está com o carro que está com a marca do amor não há muito tempo, não há muito tempo, não há muito tempo, bom lê o carro é Continuação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seja um homem, se sentindo a pessoa. Ele está matando. Ele está morto, mas ele é morto. Ele está morto, mas eu o irmão. Ele vai para ir lá. Oh, não! Ele está morto, ele está morto. Não, agora o que aconteceu? Ele está morto, morto. Oh, Senhor! Oh, meu Deus! A cidade está no meu trabalho. Outro e tudo está morto Agora o carro está dentro da minha direção e eu estou me a fazer Ainda me a cair A verdadeira A verdadeira A verdadeira A verdadeira A verdadeira A verdadeira o que há de fazer, não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver. Não tem que ver, não tem que ver. Então eu vou e encontrar outro lugar, e se encontrar, o que eu vou fazer, como eu vou ficar. O que é o lugar certo, eu não quero ver, o que eu quero ver.